Pessoal, beleza? Isaías da Box, vídeo legal pra vocês Hoje, Celtinha VHCE 1.0 2014 Esse carro Vem fazer um procedimento na oficina Foi substituído aí Cabeçote e Carvalete do comando Gaiola do cabeçote, beleza? Gaiola do comando Após o carro ser montado, funcionei Luz da injeção acendeu Entrei com o scanner Acusou o sensor de fase Tirei o sensor de fase fora Fiz alguns testes Tirei a conclusão que não era o sensor E fui procurar investigar o que estava acontecendo Após Fazer algumas observações Tirei a conclusão que O cavalete Veio trocado, veio errado Jamais eu imaginei Que essa coisa mudaria Veja que tem um código aqui No que veio Foi comprado Semi novo, tá galera? No desmanche 92089878 Esse é o que não serve no veículo O original do veículo É 9337 6217, beleza? Então o que ocorre aqui? Vejam comigo Que o suporte Que recebe o sensor de fase Veja que ele fica bem grudadinho Muito próximo aqui Do focinho Onde vai o retentor Do comando, beleza? O outro Veja que tem uma diferença aqui galera Veja que tem uma abertura Tem uma diferença Então Medindo aqui Da beiradinha aqui Do suporte Do retentor Até onde fica O sensor de fase Dá uma diferença maior Do que se medir Daqui Pra aqui Beleza? Então Infelizmente Eu não Não observei Não me atentei pra isso Foi uma falha nossa Faz parte Pra gente entender Que não conhecemos tudo Todo dia a gente aprende um pouco Esse é meu pensamento A gente Pelo menos tem noção Pra trabalhar Raciocinar E descobrir O que que tá acontecendo com o carro Se pegar um camarada Meio Um qualquer aí É complicado Acabou com o meio fraco Igual o carro de batata Não resolve um BO desse Beleza? Tá aí o Sensor de fase Na posição Nesse aqui Ficou dando BO No sensor de fase Beleza? Estamos pegando aqui No sensor de fase E no sensor de rotação Já tá pra vocês As imagens no Afiloscópio Eu vou Aumentar O tempo Para pegar mais Ciclo do motor Beleza? Tá aí Sensor de rotação Esse azulzinho Sensor de fase O vermelho Tranquilo galera? Suado Na prusão Tá instalado Não tem falha Não tem falha mais De sensor de fase Vou anular E vou Consultar novamente Que vocês vejam Veja aí Ele deu aí Sensor de oxigênio B1 B1S2 Sinal alto Isso aqui é a sonda Pós-catalizador Tá falando que tem uma avaria Nela aí E tem também Essa falha P1532 Relacionada ao ar-condicionado Nada a ver mais Com o sensor de fase Porque quando eu liguei Esse carro Deixei aquecer um pouquinho O luz da injeção acesa Eu pensei Vou passar o scanner Já já Apagar o erro Pra solucionar Apagava O erro Voltava Por conta Do cavalete Do comando Que estava Errado Beleza? Mas tá resolvido aí Pessoal Faz parte Tá? A gente Todo dia aprende Ninguém conhece tudo Mas O que a gente conhece Dá pro gasto Porém Temos que A cada dia Melhorar Pesquisar Descobrir E aprender um pouco mais Quanto mais conhecimento Menos sofrimento Beleza? Pessoal Dá moral pra nós Se inscreve no canal da Box Compartilhe nosso conteúdo Dê like nos nossos vídeos Tamo junto Um abraço